. Muito bom dia amigos, estamos iniciando o último dia da nossa semana jurídica Saberes do Direito, um evento que foi coordenado pelos professores Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini e teve apoio da Editora Saraiva, da Escola Paulista de Direito e também da Rede de Ensino LFG. Durante toda essa semana nós recebemos mais de 30 professores aqui, falando sobre os mais diversos temas do direito. Todas as palestras são realizadas em três blocos, sendo o primeiro bloco aberto ao público e o segundo e terceiro exclusivo para os nossos assinantes. Ao final do terceiro bloco de todas as palestras, no nosso portal, você encontra uma pergunta referente ao tema que foi tratado aqui. Respondendo corretamente a essa pergunta, você concorre em cada palestra ao sorteio de cinco livros da nossa coleção Saberes do Direito. Hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o professor Acácio Miranda. O professor é autor aqui da casa da nossa coleção Saberes do Direito, no volume 49, que vai tratar de Juizado Especial Criminal, vai ser lançado agora no próximo mês. O professor Acácio é pós-graduado em Política Criminal e em Direito Penal, é coordenador do curso de Pós-Graduação em Direito Penal no Pretório, professor e tutor do curso de Pós-Graduação em Ciências Penais LFG e advogado criminalista. O professor Acácio vai tratar do tema Competência nos Juizados Criminais. Professor, fique à vontade. Obrigado, Luciana. Obrigado pelas palavras. Um bom dia para você e um bom dia a vocês, meus amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã de sexta-feira para batermos um papinho, um papo rápido, dado o tempo, sobre a competência no Juizado Especial Criminal ou nos Juizados Especiais Criminais. Ok, meus amigos? Para começarmos, faremos o seguinte. Começaremos tratando do tema Competência, mas de uma forma ampla, para que possamos ter uma noção do que é competência, de eventuais vertentes acerca da competência e outros temas correlatos. Ok? Primeira menção que eu faço diz respeito ao conceito de competência. Todos os senhores, sejam graduandos ou sejam graduados, terão ou tiveram acesso ao tema Competência. Competência, lhes dando um conceito amplo, diz respeito à delimitação da jurisdição feita através de preceitos legais ou constitucionais. São critérios objetivos que vão dispor acerca do órgão competente para o julgamento, para trazer ao caso concreto a jurisdição. Ok? Aqueles, em qualquer manual, ou o professor de vocês na graduação ou na pós-graduação, lhes disse de forma simples, rápida e objetiva. Competência é o limite da jurisdição. Competência é medida de jurisdição. Ok? Este é um conceito simples, é um conceito fácil e correto. Tudo bem, meus amigos? Passemos agora ao segundo requisito. A distinção necessária de competência entre competência absoluta e competência relativa. Eu vou pedir para o nosso diretor de imagem, o Anderson, por favor, colocar o slide na tela para que nossos amigos tenham acesso ao slide enquanto eu faço breves explanações. Amigos, competência absoluta. Creio que todos saibam, mas repito. Competência absoluta é aquela que não admite prorrogação. Ok? Competência absoluta não admite prorrogação. Portanto, pode deixar lá, por favor, Anderson. Deixa para a gente. Não admite prorrogação. A competência absoluta decorre de normas constitucionais ou normas ordinárias. Um exemplo de norma constitucional que dispõe sobre competência absoluta é o artigo 103 da Constituição Federal, que trata da competência do Supremo. O artigo 105 da Constituição Federal, que trata da competência do Superior Tribunal de Justiça, também é um exemplo de norma que dispõe sobre competência absoluta. Um terceiro exemplo é o artigo 29, inciso 10, também da Constituição Federal, que trata da competência do Tribunal de Justiça para o julgamento dos crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais. Até aqui tudo bem, meus amigos? Ok? Consequência. Caso haja um desrespeito às normas que tratam de competência e, em sendo competência absoluta, haverá nulidade. Nulidade esta absoluta. Ok? Competência absoluta. Em caso de desrespeito, nulidade absoluta. Creio eu que até aí não haja nenhum problema, nenhum segredo. Ok? Senhores, já fiz menção a alguns exemplos, mas farei menção a outros exemplos mais práticos para que os senhores tenham ciência, tenham certeza, para que deste instante em diante não hajam mais dúvidas acerca da competência absoluta. Ok? Competência em razão da matéria também é um exemplo de competência absoluta. É o caso da Justiça Eleitoral, por exemplo. A Constituição Federal e outras leis, tanto complementares como ordinárias, dispõem acerca da competência da Justiça Eleitoral. Competência essa, os senhores verão daqui a pouco, em razão da matéria. Portanto, competência absoluta. E a prerrogativa de função também é um exemplo de competência absoluta. Eu já fiz menção a isso quando tratei do 2910. Ok? Amigos, em oposição ou em complementação à competência absoluta, há a competência relativa. Desculpa. Em oposição ou complementação à competência absoluta, há a competência relativa. Competência essa que admite prorrogação. Ok? Caso um juiz que não seja o competente, os senhores verão essas circunstâncias daqui a pouco, mas caso um outro juiz pratique qualquer ato jurisdicional naquela ação, a competência será prorrogada, óbvio, respeitadas determinadas circunstâncias. O artigo 69 do Código de Processo Penal, os senhores verão há pouco, também apresenta as hipóteses, sete hipóteses de competência no CPP. Algumas delas tratam da competência relativa. É o caso do inciso 2, que trata do domicílio do réu. Ok? Então, a competência relativa, mencionei o Código de Processo Penal, decorre de normas ordinárias. Já mencionei que, em caso de desrespeito, haverá prorrogação de competência. Ok, meus amigos? Por favor, volta à câmera, Anderson, e passemos ao próximo. Senhores, em continuação, fiz menção ao Código de Processo Penal. Peço que cada um de vocês, aqueles que estão no escritório, aqueles que estão em casa, abram o artigo 69 do Código de Processo Penal. O artigo 69 do Código de Processo Penal está no capítulo, o qual dispõe acerca da competência no nosso Código de Processo Penal. Ele está dividido em sete incisos. Incisos esses que dispõem, cada um, à sua forma, de modalidades nas quais haverá divisão de competência. Ok? Os senhores estão aí com o Código aberto, mas, por desencargo de consciência, farei uma breve menção a todos eles. O primeiro inciso trata do lugar da infração. Ok? Já fiz menção, repito, competência acerca do lugar da infração. O segundo inciso faz menção ao domicílio do réu. O terceiro inciso trata da natureza da infração. Hipótese essa que será demasiadamente importante para o nosso bate-papo de hoje. Ok? Os senhores verão o porquê mais à frente. O quarto inciso trata da distribuição. O quinto inciso acerca da conexão e da continência. Inciso seis acerca da prevenção. E o sétimo inciso acerca do foro por prerrogativa de função. Ok, meus amigos? Uma passada rápida em todas as hipóteses de competência dispostas no Código de Processo Penal. Amigos, falei sobre a competência absoluta, falei sobre a competência relativa. Trataremos agora, seguindo essa linha de introdução ao tema competência, da competência material e da competência funcional. Ok? Peço gentilmente que o Anderson coloque o slide na tela para que nossos amigos possam vê-lo. Senhores, duas espécies de competência. Uma primeira, a competência material e a outra, a competência funcional. Competência material, ela é delimitada pela natureza do litígio, conforme a causa a ser julgada. Um exemplo é a competência criminal. Outro exemplo é a competência eleitoral, a qual fiz menção instantes atrás. Ok? Competência funcional, é delimitada pela espécie dos atos processuais praticados. Como são grandes as hipóteses, faremos menção a uma só, ao grau de jurisdição, por exemplo. Uma espécie de competência funcional, meus amigos, é o julgamento pelos órgãos do segundo grau. Ok? Aquele caso que eu citei do 105 da Constituição, no qual o Supremo é competente para o julgamento de determinadas hipóteses. Senhores, esta é uma hipótese de competência funcional. Ok? Ou o foro por prerrogativa de função é outra hipótese de competência funcional. Determinadas pessoas, por serem detentoras de uma condição ou de um cargo eletivo, estão sujeitas ao julgamento por alguns órgãos. Um desses órgãos responsáveis é o Supremo. Portanto, esta é a competência funcional. Voltemos agora à competência material. A competência material é dividida em três hipóteses. Competência material em razão da matéria, é até óbvio, dada a denominação, resta óbvio aos senhores. Competência material em razão da matéria, uma segunda hipótese em razão da pessoa e a terceira hipótese em razão do lugar. Ok? Apenas para a título de complementação, existem vários autores que tratam da competência. Muitos dizem que a nossa legislação processual, em especial o Código de Processo Civil, segue a linha do professor Kiovenda. Ok? Essa divisão em tese, em tese, foi criada pelo professor Kiovenda, o professor italiano que esteve no Brasil, ele lecionou, esteve durante algum tempo na Universidade de São Paulo, na São Francisco. Ok? Então, dizem que o nosso Código de Processo Civil e, por consequência, o Código de Processo Penal, pensemos em teoria geral do processo, adotou a escola do professor Kiovenda. Ok, meus amigos, até aqui tranquilo, até aqui fácil, uma breve introdução ao tema competência. Senhores, após tratarmos da distinção entre competência material e competência funcional, passaremos ao tema cerne do nosso bate-papo de hoje, ao tema central do nosso bate-papo de hoje, a competência no Juizado Especial Criminal. Ok? Meus amigos, dispõem, os senhores lerão daqui a pouco, mas já faço uma breve menção, o artigo 60 e o artigo 61 da Lei 9.099 de 95, lei essa que trata dos Juizados Especiais Criminais no nosso ordenamento jurídico, acerca da competência dos Juizados Especiais Criminais para julgarem as infrações de menor potencial ofensivo, os senhores verão em instantes o conceito de infrações penais de menor potencial ofensivo e a fixação da competência do G-Crim em razão da natureza da infração, no caso, infrações penais de menor potencial ofensivo. Ok, meus amigos, portanto, portanto, façamos uma breve, um breve apanhado acerca dos temas que tratamos até agora. Começamos fazendo uma introdução acerca da competência, do conceito de competência de forma ampla. Tratamos a competência no Código de Processo Penal e fizemos uma breve introdução acerca da competência também de modo celere, de modo objetivo, na Constituição Federal. Tratamos também da competência absoluta e da competência relativa. Por último, distinguimos a competência material da competência funcional de forma didática, ok? Para que os senhores saibam essa distinção e daqui para frente possam distingui-las. Ok, meus amigos? então, é isso. Agradeço a todos que estiveram conosco até aqui, até o nosso próximo bloco, no qual tratarei da competência material no GCRIM especificamente. Muito obrigado. e aí e aí Obrigado.